Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal da gravação em metal. Sou José Ano, o seu tutor Anaia. Sei que você que me acompanha nesse canal está ansioso para mais conteúdo e para aprender também muito mais. Então estou aqui com mais um vídeo, seguindo o trajeto de todo o processo. Lembrando a você que os vídeos desse canal estão em ordem relacionada ao processo de confecção de placas de metal. Como pode ver no canal, se você abrir a página do canal, ele se iniciará de baixo para cima. Então vamos ao que interessa. Finalização da placa. Enfim, chegamos ao gran finale da gravação em chapas de metal. Vou falar sobre o acabamento. Bem, depois de pintar a placa e cortá-lo, você vai dar acabamento nela. O acabamento é a finalização da peça. Faz parte do acabamento alguns processos como lisar, polir, furar, dobrar, extreverar um por um. E para começar, vou iniciar pela lima. Como tirar o corte das bordas da placa? Para dar um acabamento melhor a peça, a placa e também tirar o corte da chapa de metal, que é o inox nesse caso de exemplo. Usaremos esse método para tal efeito. Lembrando que poderá usar uma lixadeira de cinta também. Mas para isso requer um trato especial nesse processo para que a lixa aguente firme e não arrebente. É um macete que poderá ser, portanto, muito útil e ágil. Veremos a seguir. Para isso, você vai usar uma lima média e quadrada para limar a borda da placa já cortada e pintada. Coloque um jornal dobrado em cima da mesa da bancada para que possa proteger de arrinhões a placa. Encoste a chapa virada para cima do jornal na mesa da bancada. Apoie com a mão em cima dela fortemente o suficiente para que ela não venha a escorregar. Use o seu lado dominante para fazer esse trabalho. E com a lima quadrada lá e nas laterais da placa à borda. Faça isso em todos os lados da placa. Depois vire ela e repita o processo. Não precisa limar com muita força. Faça isso gradualmente até ver que o corte da chapa tenha sumido. Tome cuidado para não danificar a placa. Não deixe escorregar a lima para cima da fez da placa, senão vai arranhá-la. E se isso acontecer? Bem, você perderá todo o trabalho feito. E terá, portanto, prejuízo. Então, em todo o processo da confecção da placa, faça tudo com a maior cautela e foco é fundamental no processo. Evite também brincadeiras. Para testar isso, basta passar a mão em cima da borda limada bem de leve. Cuidado para não se cortar. Não exceda a força de toque. Feito isso, limada a placa de todos os lados ela estará pronta para o próximo processo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Para que esse canal cresça mais e alcance mais pessoas, deixe o seu like. Se inscreva para receber notificação e compartilhe com os amigos. Ah, e aproveite também para visitar nosso blog, que tem também artigos relacionados a esse negócio. Muito obrigado e continue por aqui.